Olá, estamos Estamos começando mais um programa Consumo em Pauta e hoje vamos conversar com Juliana Pereira, diretora de clientes da Qualicorp. Juliana é graduada em Direito e tem em seu currículo mais de 30 anos atuando na defesa do consumidor. Ela já esteve no PROCON, no DPDC, foi a primeira secretária nacional do consumidor lá da Senacom e foi responsável pela implantação do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, o Sintec, além de criadora da plataforma Consumidor. www.consumidor.gov.br Hoje, como diretora executiva de clientes da Qualicorp, atua também como conselheira de autorregulação bancária da Tebraban, assessora em proteção do consumidor do programa Compalda Uncate, Organização das Nações Unidas, além de membro fundadora do Instituto de Pesquisas e Estudos de Sociedade e Consumo, o IPS Consumo. E com tanta bagagem assim, com certeza vamos ter um papo muito interessante sobre a defesa do consumidor no Brasil. É, não é? Eu falei tudo? Eu falei tudo? Você estava lendo aí e eu pensando assim, gente, estou ficando velha. Que legal. Não, estou brincando. Com bagagem. É, tem um orgulho mesmo. Uma história, é. Que maravilha isso, né? Eu comecei no chão da fábrica da defesa do consumidor, porque eu comecei no Procon Municipal. De Franca? De Franca. Aqui no interior. E a gente era o faz tudo, né? Porque é um Procon pequeno. Sim. Você atende o consumidor, faz a audiência, faz depois a decisão. Enfim. E aí, depois tive a oportunidade de construir uma carreira no setor público, né? Que eu tenho um orgulho danado. Eu sou uma eterna apaixonada pela política pública. Hoje, estou também fazendo um trabalho que me encanta muito dentro do grupo Qualicorp. E sempre que eu posso, né? Então, aí o Instituto, o IPS Consumo nasceu ano passado. Até um pouco, Angela, do que você acabou de dizer, a gente é voluntária, né? Esse é um Instituto também que não tem fins lucrativos. É um Instituto que a gente quer promover as experiências e boas práticas de atendimento e relacionamento com o consumidor. A gente tem muita coisa por aí, né? E que é importante também que a gente fortaleça e valorize essas carreiras, sabe? Porque eu estou no mercado hoje. As carreiras também de atendimento e relacionamento precisam ser valorizadas. No fim do dia, são eles que atendem os consumidores. Com certeza. E são eles que deixam o nome da empresa lá em cima, né? Exatamente. Agora, em uma de suas palestras, várias já que eu assisti, você disse que dentro de uma empresa não existem dois lados. Somente o lado do cliente. Só que isso, infelizmente, ainda não é ponto pacífico em todas as corporações. E o que falta ainda para as corporações assumirem que realmente é o cliente que faz aquela empresa viver, sobreviver e crescer? Sabe, nesse tempo todo que a gente está falando da minha estrada, né? A sua, eu não quero falar de idade aqui, né? Mas eu sou um pouco mais comprida do que a minha estrada. Mas nós falávamos, né, Angela, sobre o empoderamento do consumidor, uns anos atrás. E hoje o consumidor é empoderado. Ele não vai chegar ao empoderamento. Claro que nós temos níveis diferentes desse empoderamento. Quem tem mais acesso à internet, quem tem um pouco mais de instrução, enfim, quem vive num centro urbano, você tem distintos empoderamentos e níveis de empoderamento. Então, a Qualicorp, por exemplo, entendeu que é, assim, fundamental para ela que dentro da organização tenha um dono do cliente. O que é o dono do cliente? É aquele que se mete, né, em vários processos dentro da empresa. Desde o marketing, da comunicação, do faturamento e das áreas de atendimento, com o olhar do consumidor. Está em moda agora falar em Customer Experience, né? Mas, no final do dia, é gente pensando como gente, né? Então, se a gente trouxer isso para uma linguagem bem normal, em língua portuguesa, é a gente garantir a melhor experiência. E a melhor experiência não é necessariamente só o melhor atendimento. Você pode ter uma experiência muito ruim numa contratação e no uso de um serviço, e o atendimento ter sido bom. Na hora que você foi reclamar, você foi bem. Então, hoje, as empresas, eu falo pela Qualicorp, e aí já respondendo a sua pergunta, eu acho que a empresa que não se der conta, um, do empoderamento, da capacidade de mobilização dos consumidores, do que você precisa de um engajamento dele com a sua marca. Para isso, não basta só você ter um bom atendimento. Você tem que garantir uma boa experiência. E esse é o grande desafio, ou a grande tarefa de uma área de clientes, né? Por que ela não é uma área de atendimento? Porque ela faz até atendimento. Ela cuida, eu cuido, no caso lá, eu cuido da ouvidoria, de todos os canais de atendimento. Mas, eu não posso ser um tirador de pedido. Em muitas áreas de atendimento, é uma área que tira pedido. No nosso caso, como diretoria de clientes, nós interferimos no processo. Quer dizer, é justamente trabalhar a experiência ou a jornada, que é outro tema da moda também, dentro da empresa, mas em todo o processo que aquele cidadão vai passar. Desde a comunicação que ele vai receber na oferta de um produto, na compra, e no momento que ele precisa utilizar aquilo. Exatamente. A experiência do cliente ou a jornada dele dentro de uma empresa, seja até assim, vamos falar, nós estamos falando de serviço. No nosso caso, nós comercializamos e administramos plano de saúde. Mas, vamos falar de uma compra de um eletrônico. Em regra, você raramente fica ligando para o saque de uma empresa fabricante. Muito raro, mas você sempre que precisa vai a uma assistência técnica. Então, essa assistência técnica é parte da jornada do cliente. Não adianta você ter só um saque muito bem estruturado. Você precisa garantir que a experiência dele seja boa. Por quê? Porque ele escolheu a sua marca e, quando aquela marca apresentou um problema, o que vai fazer o consumidor nunca desistir da sua marca é se esse pós-venda foi adequado. Quando eu entrei na Qualicorp, uma coisa que eu nunca me esqueço, o nosso CEO, quando foi me apresentar no comitê executivo, ele falou assim, Olha, aqui dentro nós temos que vender e temos que fazer a pós-venda. Essa é uma empresa que poderia ter duas áreas, a venda e a pós-venda. E a Juliana está aqui agora para garantir que a pós-venda seja cada dia melhor para os nossos clientes. Então, eu tenho isso como um mantra. E, felizmente, tenho uma autonomia ímpar. As pessoas falam comigo, né? Depois desses anos todos do setor público, é muito engraçado. Como que é ficar do outro lado? Falei, não sei, porque não morri ainda. Ótimo. Aí eu não desencarnei. Mas, deixa eu te dizer, hoje as empresas inteligentes, as empresas que querem se manter no mercado, o cliente está no centro da estratégia. E, desculpa, não tem um lado antagonista, né? Não tem o bem contra o mal. Eu acho que isso é um ponto. Acho que as empresas precisam, cada dia mais, aprender a se relacionar e não só se defender. Isso é um ponto. Mas isso tem que ser uma estratégia de negócio, né? A empresa tem que pensar isso como uma estratégia de negócio. O cliente vindo para ela e trazendo esse cliente, fidelizando esse cliente, passando por todo esse processo de uma comunicação com ele, aberta, transparente, possível, né? Exatamente. Veja, nós somos muito bons de marketing, né? De uma maneira geral, nós somos criativos fantásticos no país, na área de publicidade. Nós precisamos agora, dentro do mercado, investir em quem sabe se relacionar, em quem sabe ouvir, em quem sabe compreender as dificuldades de um consumidor. Então, quando nós vamos botar um produto no mercado, lançar um serviço, eu não posso pensar só do ponto de vista de campanha. Eu tenho que pensar assim, como que o cidadão, o consumidor médio brasileiro, não é que tem as suas dificuldades, as suas inseguranças, vão passar por essa jornada. E é isso que eu acho que está em plena mudança, tá, Angela? Eu vivo isso diariamente dentro da companhia, mas sei também que tem empresas aí muito preocupadas com isso. Porque a reclamação do consumidor, ela pode ser uma oportunidade de escuta especializada, para você entender que, às vezes, não deu nada errado, mas você está péssima de comunicação. Sim. E comunicação não é o que você quer falar, é a capacidade do outro compreender. Compreender. Então, às vezes, você fala uma coisa e fala, imagina isso, está super claro, está super claro para você que fez pós-graduação em publicidade, que conhece do negócio. Então, eu acho que esse é, aliás, eu estou feliz, porque eu acho que essa é a profissão do futuro dentro do mundo corporativo, tá? É quem sabe se relacionar, tem capacidade de ouvir e tem postura resolutiva. Eu vejo isso se valorizar hoje. E vamos continuar, então, falando sobre isso, sobre essa valorização desse profissional que consegue ouvir e praticar, fazer o consumidor realmente ter uma jornada boa dentro da empresa no próximo bloco. A gente vai dar uma paradinha e voltamos já. Combinado. Legenda Adriana Zanotto Voltamos com o programa Consumo em Porta e estamos conversando com a Juliana Pereira, diretora de clientes da Qualicorp, que já falou no bloco passado a respeito sobre essa decisão estratégica de uma empresa ter uma diretoria de cliente e trazer tudo o que diz respeito da experiência do cliente da Qualicorp para essa diretoria. Agora, Juliana, eu tenho visto que a Qualicorp tem assumido os compromissos internos e externos para agilizar essas demandas dos clientes. Você já comentou alguma coisa disso? Mas eu percebo que ele não é só reativo, é ativo também, né? Vocês desenvolvem, a Qualicorp vem desenvolvendo processos, programas, gestão para não deixar que o consumidor chegue até a reclamação. É isso? Exatamente, né? Uma demanda, né? Exatamente. Eu tenho um orgulho danado de quando nós chegamos lá na Qualicorp, toda vez que um cliente ia na rede social, a gente falava, por favor, vá para o inbox. Hoje a gente está lá na rede social e dizendo o seguinte, olha, nós dialogamos com ele lá, se ele precisa passar algum dado particular dele, ele é que pede para falar com a gente no inbox. Então, isso foi muito bacana também. Por quê? Porque o cliente, às vezes, ia para a rede social, porque ele não vai porque ele quer fazer notícia, não é isso, ele vai porque ele usa aquela rede social toda hora. Então, se ele me encontra ali, ele fala, por que não eu falo com você ali? E aí, como você não dava para ele condição de continuar ali, falava, ó, meu canal de atendimento é tal, o que acontecia? Virava reclamação, o que era uma demanda, o que era uma orientação, uma pergunta. Então, a gente mudou toda a nossa forma de lidar do ponto de vista de atendimento e relacionamento nas redes sociais. Depois, e agora mais recentemente, do ponto de vista de atendimento, nós lançamos o nosso aplicativo, que tem uma coisa nova, que também a gente virou até, tem outras empresas indo lá ver, que é a parte, é o WhatsApp conectado no aplicativo. Então, tem muito cliente que não gosta do chat de aplicativo, porque o chat, você vai conversando e daí, de repente, você pega o metrô. Daí, a pouco, toca outra coisa, cai e depois você não consegue restabelecer aquela conversa. E o WhatsApp permite. Então, o nosso aplicativo nasceu já com as principais funcionalidades que os clientes mais demandam a gente e com essa possibilidade de... E o nosso WhatsApp não é chatbot. O nosso WhatsApp, ele tem uma, vamos dizer assim, um menu, que você fala do que você quer falar, mas ele cai num humano preparado para lidar com aquelas demandas. Isso do ponto de vista de atendimento. Do ponto de vista, que aí é um pouco do que a gente tem divulgado, a gente tem feito alguns pilotos também, no caso, com operadora de plano de saúde, que são nossos parceiros, nós vendemos isso. E um desses programas é o Quadribiva. Exatamente. Quer dizer, ativa trazer o consumidor para que ele possa cuidar dele, olhando o consumidor sobre outros pontos, outros aspectos. Tem uma coisa que machuca muito os consumidores sempre, na questão de plano de saúde, é compreender uma jornada de cuidado. Porque vamos combinar, não? Nós, às vezes, temos acesso a vários hospitais e tal, mas, às vezes, você não sabe por onde começa. Você não tem um amigo médico que te orienta. E começou um piloto na Qualicópio, a partir de um nosso colega que é médico e acredita muito nisso, e preferencialmente com os idosos, porque eles são, às vezes, os mais, vamos dizer assim, sensíveis a isso. Sensíveis a por onde eu começo. Então, o projeto contratou geriatras vocacionados para o que a gente chama hoje de um cuidado integrado. Porque o geriatra, ele trata a pessoa em contato com o cardiologista daquela pessoa, porque muitas vezes o idoso tem uma cardiopatia, outras vezes ele tem um problema grave de açúcar, de diabetes e tal. Então, você precisa estar em contato com o endócrino. Então, esse geriatra virou o médico pessoal desse geriatra, dessa pessoa, desse idoso. Recuperando a ideia do médico da família, é isso? Exatamente. E aí, Ângela, por que eu sou uma entusiasta desse programa? Porque, voltando para o assunto inicial, as pessoas precisam ser acolhidas e atendidas. Eu não estou reduzindo toda a questão da saúde a atendimento. Você precisa de tecnologia, às vezes. Você, às vezes, precisa de medicamento. Às vezes, você precisa de uma hospitalização. Mas, entre o branco e o preto, você tem muito que pode ser feito. E, às vezes, as pessoas precisam só de orientação, se sentir seguro. Você pega os cases nossos, os depoimentos das pessoas, dos idosos. Se você extrair, o que está de fundo naquele depoimento? Está o seguinte. Eu passei assim, me senti segura. Eu sei para quem eu telefono. O amparo. O amparo. Na saúde, o amparo é fundamental. Porque, se você não tem esse amparo, ele vai para o hospital, ele vai para o pronto-socorro. Não que ele não deva ir. Mas, às vezes, ele não precisa. E tem uma coisa que a gente está acompanhando, e por isso que esse... E não é só o idoso, né? Não. Isso vale para qualquer um de nós. Mas tem uma coisa que a gente tem observado. Nós temos um país aí que... No meu bairro tem mais farmácia do que lanchonete. Isso me preocupa. Não, não é só no seu. Então, nós estamos vivendo uma cultura de auto-medicação muito grande. E, no caso do idoso, isso pode gerar consequências seríssimas. Para qualquer pessoa. Mas, no caso do idoso... Então, isso também dá tranquilidade. Eu tenho idoso na família. Ele vai no cardiopata, pede para passar isso. A pressão da alta toma isso. Aí ele vai no outro que tem... Porque ele tem um problema. Ele vai no neurologista, toma outro remédio. De repente, você está com uma interação medicamentosa. Eu tive isso com o meu pai. Ele ficou uma pessoa, assim, meio depressiva. De uns dias... Assim, não tem para o outro. Meu pai não tem esse traço. O geriatra olhou para toda a lista de medicamentos que ele estava tomando e disse, pelo amor de Deus. Isso aqui não pode estar interagindo um com o outro. Por isso, por isso, por isso. Eu estou dando um exemplo pessoal, mas isso é... No nosso programa, isso é muito comum. Porque tem o médico, que é o nosso... Vamos dizer, o nosso grande guia dessa jornada. Mas eu tenho as enfermeiras. E agora eu já tenho, inclusive, os farmacêuticos. Quantas pessoas vocês atendem nesse programa? Nesse piloto, a gente está com 812, 813. Quanto tempo já tem o piloto? Ele tem dois anos, assim. Ele tem um pouco mais de dois anos. Porque a gente faz isso em parceria com uma operadora de plano de saúde. E a gente quis separar por um bom tempo esse grupo piloto. Para a gente verificar, vamos dizer assim, uma outra face de atendimento. Que é o atendimento que tem impacto exatamente na vida, na saúde das pessoas. No conforto. Quantas pessoas recebem um diagnóstico, Ângela? E você pensa bem. Isso é uma pergunta que eu sempre me faço. Você recebe um diagnóstico? E do mais simples ao mais complexo. Você pensa em telefonar para a sua operadora de plano de saúde para conversar sobre esse assunto? Mas quantas operadoras deram essa possibilidade? Exatamente. Muito boa pergunta. Muito bom. É isso mesmo. Então, eu acho assim, o Quali Viva está abrindo para a gente uma avenida de que um atendimento em saúde hoje não pode ser só atendimento do relacional contratual. Você precisa, de alguma maneira, dar paz para aquele cliente. Dar conforto do ponto de vista de orientação dele. Eu estou nova nessa área. São dois anos e meio que eu estou trabalhando no setor de saúde. E é incrível. Porque muitas pessoas me veem agora como uma pessoa e estou na área. Quantos amigos, pessoas conhecidas que me telefonam. Pessoas extremamente esclarecidas, mas falam, olha, eu estou com um diagnóstico tal, me mandaram para lá. Clientes meus, que são clientes da Qualicorp, e outros não, que não são clientes. Então, eu vejo um nível da vulnerabilidade desse consumidor. Quer dizer, cada um tem essa história e a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. A gente vai dar uma paradinha de novo e voltamos já. Voltamos aqui com o programa Consumo em Pauta. A nossa entrevistada de hoje é a Juliana Pereira, diretora de clientes da Qualicorp, além de um monte de outras coisas que ela também participa e já fez. Entre elas, ela foi a primeira secretária nacional do consumidor. A gente teve um olhar público voltado, direcionado para o consumidor. Isso é uma impressão minha ou você também enxergou dessa forma? Eu não só enxerguei, como trabalhei por isso, Ângela. Por quê? Vamos voltar um pouco à história. E isso gerava uma grande responsabilidade para o Estado. Por quê? Na medida em que você aumenta a oferta de crédito, aumenta as possibilidades de consumo, você também tem que ajudar a dar uma estrutura, seja regulatória, seja de políticas públicas, para que o país também evolua do ponto de vista do desenvolvimento das relações de consumo. Não é só o desenvolvimento do consumo. Isso foi um grande mote naquela oportunidade para que a gente advogasse pela criação de uma secretaria de Estado, que pudesse estar em um pé de igualdade do ponto de vista de hierarquia dentro do Estado, para lidar com os órgãos reguladores, para lidar com as empresas, com aqueles, para fazer as pontes necessárias para a qualidade das relações de consumo. Isso foi, naquela altura também, nós éramos um departamento da Secretaria de Direito Econômico, com a lei do novo Cade, a parte de concorrência da Secretaria seria extinta. Enfim, a Senacom nasce nesse contexto. Eu tenho um orgulho danado de ter feito benchmark, para o nosso ouvinte, é o seguinte, e de ver outras práticas. Sabia que, num país absolutamente desenvolvido como a Alemanha, há um Ministério do Consumidor? Sabia. Um país altamente desenvolvido como a Coreia do Sul, há um Ministério do Consumidor. E isso não é para buscar poder e nem cabides, é para poder colocar à altura dos outros entes estatais o consumidor. Porque, num país de economia de mercado, quem faz a máquina andar é o consumidor. Obviamente, você tem emprego, você tem taxa de inflação, PIB, você tem uma série de variáveis econômicas, mas o grande protagonista numa economia de mercado é o consumidor. Então, muito menos por uma discussão conflitiva, de brigas entre empresas e consumidores, mas um órgão de Estado tem um papel de construir as melhores alternativas. Então, a Senacom também foi criada para poder ter um diálogo permanente com o Senado, com a Câmara dos Deputados, nos temas que envolvem consumidor. E um diálogo também com o consumidor, não é? Seguramente. Você, nessa sua gestão na Senacom, uma das plataformas que foram criadas foi justamente o consumidor.gov, que é o diálogo ao consumidor. Você criou essas fontes com ministérios, com outros departamentos, com empresas, também buscou esse diálogo com o consumidor. Naquela altura, a gente já tinha os dados de como os consumidores brasileiros já são os campeões de redes sociais. Então, nós pensávamos assim, como é que a gente cria uma maneira desse consumidor buscar informação, orientação e até a solução do seu problema? Então, o consumidor.gov nasce de uma busca por uma resposta de como é que a gente dava a defesa do consumidor na mão do consumidor mesmo. A própria defesa dele, a busca pela solução. Infelizmente, tem muitas empresas que, às vezes, no próprio saque e alguns canais, aquilo acaba não tendo solução. E o consumidor.gov nascia como uma segunda oportunidade antes de uma judicialização. E é tão interessante, Angela, lembrar disso, porque me lembro de uma das primeiras reuniões que eu fiz antes do lançamento. eu convidei alguns jornalistas para explicar a jornada do consumidor.gov. Naquela altura, a gente já tinha mais ou menos quase dez empresas que aderiram. E as pessoas falavam assim para mim, mas secretária não tem multa? Mas e se a empresa não responder? Mas e se isso, quer dizer, rompia com uma lógica? Rompia com uma lógica. Ou trazia uma memória passada, né? Trazia uma memória passada. E aí a gente diz, olha, esse aqui é um ambiente, é uma alternativa ao consumidor. Ele vai sempre poder ir ao judiciário, ele vai sempre poder buscar o PROCON, qualquer instância. Mas ele não tem tempo. Ele vive nos grandes centros urbanos, o transporte é caro, as distâncias. Então, também não posso negar acesso a ele como uma política de Estado. E era isso muito que nos movia. Como secretaria, como é que eu falo com esses milhões de consumidores no Brasil se eu sou uma secretaria, embora nacional, mas uma secretaria pequena? Então, aí dá um orgulho danado ver que, naquela altura, o que eram ideias e o nascimento de uma plataforma hoje se consolida cada dia mais. E eu acho que representa bastante um novo momento que nós estamos vivendo, um ciclo que, de novo, vou voltar para o tema do relacionamento. O consumidor.gov é o Estado monitorando uma demanda de um consumidor que está abrindo uma outra oportunidade para a empresa antes de judicializar. Então, e é também um canal de mediação para que ele possa ter rapidez da resolução do conflito dele, porque a justiça, se ele buscar o judiciário, é cara e é demorada. E vou te dizer uma coisa. As pessoas acabam desistindo ao longo do caminho, porque não é tão... Por mais que se fale, nós temos um princípio constitucional que garante acesso ao judiciário, à justiça, tem a justiça gratuita para quem não pode pagar, mas não é uma coisa tranquila você procurar o judiciário. Então, acho que ele tem esse condão também, o consumidor.gov, de dar com todo respeito à palavra, mas garantir algum acesso à justiça e não ao judiciário, dentro... Sim, sim. Sem precisar recorrer ao judiciário. É rápido, né? Quer dizer, nós temos... As empresas se comprometeram e cada uma nós temos lá até dez dias, né? E a gente, quer dizer, imagina o que que... Você resolveu o problema de um consumidor de uma maneira virtual, quer dizer, ele não precisa tomar um transporte para ir até o lugar e esperar. Então, de forma virtual, ir até em dez dias. A resolutividade da grande parte das empresas é muito alta. Mas daqui para frente, a gente vai continuar falando... Como você vê isso? A gente vai continuar ainda falando em defesa do consumidor ou o relacionamento vai estar cada vez mais no foco? Olha, eu gosto muito da expressão relações de consumo. Por que que eu gosto, né? E aí, o meu lado acadêmico vem à tona. Todos os nossos professores de direito do consumidor, a gente começa a nossa aula contando da célebre frase do John Kennedy, lá em 62, todos somos consumidores. E todos precisamos de proteção porque somos minoria. E minoria nos organizam. E aí, eu gosto de falar para os alunos assim, por que que vocês acham que um presidente democrata do país mais capitalista, um dos maiores capitalistas liberais do mundo, fez essa fala e falou em direitos do consumidor? Aí o aluno fala, ah, ele tinha preocupação com os consumidores? Sem dúvida, isso é inerente do que ele falou. Mas ele tinha uma preocupação também com o mercado americano. Ele sabia, e o modelo americano, não estou falando que é o melhor, nem que tem outros, mas assim, ele dizia o seguinte, ele queria garantir que o mercado americano olhasse para o consumidor, porque já estava intrínseco de que quem respeitava os direitos do consumidor seguramente teria melhor reputação. Nós estamos falando nisso de 1962. Trazendo esse conceito de mais de 50 anos para hoje, numa era completamente diferente daquela, mas igualmente liberal e pautada no consumo, aliás, muito mais hoje, o consumidor, a empresa precisa estar cada dia mais conectada com o consumidor em vários aspectos. Tem uma coisa, Angela, que me impressiona muito como uma pesquisadora dessa área. Você imaginava que, há anos atrás, você poderia abrir mão de ficar no conforto de um hotel para alugar uma casa, uma viagem para o exterior. Então, nós temos aí hoje a economia compartilhada, pessoas que oferecem quartos nessas casas ou pessoas que colocam as suas próprias casas em disposição. E mais do que isso, consumidores que poderiam pagar hotéis, bons hotéis, optam por uma outra economia compartilhada. Então, dão sinais que defesa gera um retorno chamado ataque. Você está se defendendo porque alguém te atacou. Eu quero crer, e eu não estou sendo poliana, nem extremamente otimista, mas é uma questão de mercado hoje, não é uma questão ideológica. O mundo vai caminhar cada dia mais para relações de consumo que tendem a encontrar um eixo na harmonização e, quando não houver, ela vai ter que partir para uma mediação, para um método alternativo. Por quê? Porque o judiciário está bastante abarrotado e cresce cada dia mais no judiciário as correntes de que o consumidor precisa ter uma alternativa anterior ao judiciário. É o que a gente chama, no direito europeu, de pretensão resistida. Ou seja, não dá para você ter o judiciário como primeira instância de uma reclamação. Então, eu penso assim, o horizonte é investir no relacionamento, em todos os aspectos, garantir uma jornada do cliente, do consumidor dentro, com transparência, porque a gente não pode ter medo de dizer que errou. Essa semana, nós tivemos uma situação dentro da companhia e eu disse, olha, gente, cada cliente que ligar aqui por conta disso, eles vão dizer, olha, emitimos duplicado. Por favor, desculpe o nosso transtorno. Desculpe o transtorno. É uma coisa nova. As pessoas têm medo de falar isso no calcente porque está gravado. Ah, isso vai criar confiança, sabe por que ele viu que eu fui transparente. Agora, os dois lados do balcão, eles têm que caminhar mais ou menos junto nesse diálogo. O consumidor, ele não pode, ele tem que pensar também nessas formas alternativas de buscar essa resolução do conflito dele, da questão dele. e a empresa tem que estar ali também do lado dele, querendo oferecer essa possibilidade. E eu até estou te falando isso por uma questão, você estava conversando com uma mediadora que faz mediação na área de conflitos e ela me ligou para dizer, olha, eu fiquei abismada. Uma empresa, um consumidor que está com um problema, uma empresa que está, o valor desse problema, o valor da calcão, R$ 100. A empresa me manda duas pessoas, duas atividades do Rio de Janeiro até aqui para fazer a conciliação, para a gente tratar da conciliação e eles dizem, não, não vou fazer porque é uma questão de honra para a empresa. O tanto que, claro que tem a ver isso que a empresa, de repente, está defendendo dela e, de repente, o consumidor realmente não tem razão. Agora, é complicado, acho que é muito mais complicado esses dois lados do balcão caminharem juntos. Tudo que eu estou falando tem a ver muito mais com uma mensagem para o mercado. Eu acho que o consumidor ele vai procurar. Ele vai procurar. Isso é inexorável. Ninguém mais vai se calar. O consumidor não está se calando com mais nada. A pessoa, nós estamos numa época que está tão difícil até às vezes porque as pessoas também acabam perdendo a noção de algumas coisas. mas, veja, o consumidor não vai se calar. Isso é fato. Então, as empresas, e é por isso que lá na Qualy a gente está cada dia mais se organizando para isso, precisa estar preparada para caminhar, como você mesma disse, lado a lado. E o judiciário, eu acabei de chegar de um encontro latino-americano de soluções de conflitos 4.0, feito... Aqui no Rio, né? No Rio. Eu acompanhei. É. Você acompanhou? Acompanhei. É, lá pela Emerge, junto com o TJ. Gente, é isso. O judiciário está olhando para nós, empresas, e dizendo, por favor, assumam a responsabilidade de se relacionar e atender seus clientes. E eu acho que dá certo. Eu acho que, para o judiciário, tem que transbordar aquilo que tem uma questão de mérito ou de prova. é aquilo que, de fato, às vezes, como você mesma falou, às vezes, o cliente também está errado. Não é que ele está sempre certo. Mas, para eu não fazer esse julgamento, ah, então está. Então, o judiciário, que é a instância julgadora, vai dizer, então, quem está. Agora, do resto, nós temos que dar conta o máximo possível de nos relacionarmos com esses clientes. Eu acho que... Eu gosto... Eu detesto as pessoas que falam assim, aquelas... frases clichês, assim, o cliente é o rei, o cliente... Gente, não. O cliente é o motivo do meu negócio. Se eu não tenho cliente, para que eu tenho negócio? Então, para de endeusar e põe ele, assim, numa condição de respeito parceiro até. Parceiro, nessa coisa, lance mesmo de caminhar junto. Olha, vamos ver junto isso para que a gente possa solucionar. Que é uma... Acho que, vejo eu, um trabalho que você vem investindo na Qualicorp. e queria falar mais, mas a gente não vai ter mais tempo. Infelizmente, a gente não vai ter mais tempo. Juliana, eu te agradeço muito pela tua presença, tua visita. Para mim, é um prazer muito grande. Estou aqui como fã, não só como jornalista, mas como fã. Realmente, sempre te admirei, admiro o teu trabalho, admiro o que você fez pela defesa do consumidor ou pelo relacionamento do consumidor no Brasil. e espero aí te ver muito ainda dessa... Olha, Angela, para mim também é um prazer, né, a gente se conhece. Eu acho que essa coisa de fã é recíproco, né, você e outros jornalistas aí, mas você é aquela, né, que está aí com a agenda forte, é uma pessoa que tem uma legitimidade muito grande, faz a coisa séria, né. Então, é um prazer para mim estar aqui falando de coisas que acreditamos, coisas que estamos fazendo, quer dizer, não é só teoria, né, eu acho que nunca foi só teoria. Nós temos resultados, indicadores que dão conta disso, então, é um prazer para a Qualicópia também poder compartilhar aqui os indicadores e falar um pouco do trabalho que nós estamos fazendo lá como empresa, tá bom? Até para multiplicar isso para as outras empresas, né, para que elas possam ver que está resultado. Ter uma dita. Hashtag fica a dica, né? A hashtag fica a dica ou hashtag diretoria de cliente. É isso aí. E aí a gente termina mais um programa Consumo Empate e voltamos na próxima semana. e aí E aí